Música Aqui no resumo do dia, a Câmara é notícia O prefeito de Cuiabá, Emmanuel Pinheiro, tem 15 dias para comparecer aqui na Câmara e fazer a sua defesa com relação a votação das contas da Prefeitura de 2022 Nós ouvimos o vereador Demilson Nogueira, relator das contas do prefeito, que deu todas as informações Dentro do princípio da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal Nós notificamos na sexta-feira o prefeito, dando a ele 15 dias para que ele apresente a defesa caso ele queira Como ele é bom na enrolação, na embromação, possivelmente ele vai querer fazer essa defesa Repetir aquilo que ele já fez lá no Tribunal de Contas e não convenceu Mas está dentro do regramento legal e nós oportunizamos a ele que apresente Ele terá 15 dias úteis a partir dessa notificação Então sempre conta após o dia da notificação Ela chegou no protocolo da Prefeitura na sexta-feira O presidente Chico 2000 ia buscar uma agenda para notificá-lo pessoalmente Então passado esses prazos, ela volta para a comissão e nós emitimos lá na comissão o nosso parecer para ir ao plenário O prefeito tem duas oportunidades de defesa Quando a matéria estiver no plenário, também é defeso a ele caso queira vir aqui no plenário fazer a sua defesa Demilson Nogueira explicou o rito de votação das contas do prefeito Colégio de líderes, plenário E outra, a Câmara tem 60 dias, que é o prazo legal, que termina dia 4 de abril Então eu entendo que a Câmara, que a presidência da casa não vai querer postergar e enrolar essa situação Não acredito que o presidente Chico queira fazer isso Até porque não tem sido esse o comportamento do Chico aqui na casa Nós vamos fazer o que tem que ser feito, ou seja, votar as contas Que a meu ver, merecem serem reprovadas Mas isso, vamos aguardar a defesa do prefeito para a gente ter um posicionamento terminativo